Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo dragamente bem. Que Jesus derrame bênçãos sobre minha família, sobre a sua família e que tudo dê certo e que todo o nosso sonho seja realizado para a glória de Deus. Gente, assista esse vídeo todo para entender o que eu quero falar, onde eu quero chegar. Espero que vocês gostem. Dê like, compartilhe, pelo menos com uma pessoa, gente. Cada compartilhamento vai estar nos ajudando mais. Se puder, veja nossos comerciais. Gente, eu quero perguntar a vocês se vocês têm algum ídolo. Vocês têm algum ídolo? Vocês gostam de algum artista? Tem algum que vocês preferem mais? cantores, atores, enfim. Qualquer tipo de artista. Não vale eu não, viu? Qualquer um. É isso aí. Deixe no comentário. Deixe no comentário. Eu, para falar a verdade a vocês, eu nunca fui de me abismar. De ser, ah, um artista. Eu queria ver, eu quero abraçar, eu quero autógrafo. Nunca fui disso, não. Mas, na verdade, nunca tive essa paixão por nenhum artista. Por exemplo, se eu vir um artista na minha frente, eu vou lá perto dele, topar nele. Não. Por mim, é uma pessoa normal. Ser humano normal. Uma pessoa que chegou no seu patamar artístico, com o seu trabalho, com o seu esforço, inderecidamente, né? Mas, nos anos 90, eu comecei a gostar de alguns artistas. Mas, não do artista em si, mas sim do trabalho. Tipo, Barreirito, Cantor das Andorinhas, Teodoro e Sampaio, Tonique Tinoco, João Mineiro e Marciano, Tião Carreira e Capataz, que muitos jovens hoje nunca viram me falar. Mas, a gente que tem 40 anos ou mais, sabe muito bem quem são eles. E, quando chegou em 96, 97, eu aprendi a gostar de um artista. Inclusive, até tentava usar o que ele usa. Tipo, argola na orelha, pintava cabelo quando eu tinha. Que é um cantor chamado Daniel Dial, que é um cantor na calcinha preta, que eu era muito fã. Mas, da pessoa, do jeito dele se vestir, da voz dele, eu era muito fã. Aí, fui ficando mais velho, encerrou. Esse círculo de ser fã de alguém, de ter um ídolo, de ter uma pessoa que, caramba, esse cantor é bom, esse artista é bom, parou. Aí, há um ano e meio, mais ou menos, atrás, eu gosto muito de YouTube, gente. Tudo. Eu assisto todo tipo de YouTube. Eu gosto. Eu passo a tarde toda assistindo YouTube. É uma coisa que me distrai, que me faz bem, que tira o meu foco de algum pensamento negativo. E aí, entre um desses, eu assisti... Eu não sei dizer bem esse tipo de vídeo, mas vou dizer do meu jeito. Que é podcast, 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 eu não sei dizer direito, mas é o quê? Tipo entrevistas com artista, com artista de todo gênero. Tanto musical, como atriz, atores, enfim. E aí, quem era o convidado da vez? Júnior Viana. Júnior Viana. E foi uma entrevista, mais ou menos, de duas horas e meia. E eu fiquei ali, pegado, assistindo. Até a minha mulher, meu filho, eu venho almoçado, peraí. Fiquei assistindo. Isso tem o quê? Um ano e meio, mais ou menos. E eu fiquei assistindo esse artista chamado Júnior Viana. E o cara que fazia entrevista, o apresentador, fazia muitas perguntas sobre a vida dele, onde ele chegou, o sucesso dele, o que ele passou, as coisas que ele conseguiram através do dom que Deus deu a ele, que é a música. E ele foi se abrindo, contando a história dele. Gente, e pela primeira vez, é difícil falar isso, mas é verdade. Hoje, eu tenho um ídolo, gente. Eu sou... Porque eu já tinha, que meu ídolo maior é Jesus Cristo. Mas aqui na Terra, eu tenho um ídolo hoje chamado Júnior Viana. Como assim, quando você disse que não se abismo com artista? Não. Mas hoje, sim. Com Júnior Viana. Agora, o engraçado, que não é pela voz dele, não é pela música dele, é pelo ser humano que ele é. Ele canta bem demais. As músicas dele, pregada, devaquejada, me identifico muito. Me identifico muito. Por quê? Porque é algo do nosso sertão, do nosso nordeste. Mas eu aprendi a admirar ele pela história dele, pelo ser humano que é. Pela garra que ele teve para conseguir as coisas dele. Então, aquilo ali me fez eu aprender a admirá-lo, aprender a gostar e ser ídolo dele. E eu tenho um sonho, gente, hoje, um dos meus sonhos é conhecer ele. Porque eu nunca vi tanta humildade em uma pessoa, e ele é uma pessoa considerada rica. Mas é humilde demais, tem um coração maior do que ele. Então, eu queria muito que ele pudesse ver esse vídeo, eu queria conhecer ele, eu queria passar um final de semana na Fazenda Viana. Não é para gravar, não é para ganhar nada. É só para pegar na mão dele e dizer parabéns, e existe ser humanos igual você no mundo, é bom demais. Eu, particularmente, admiro o seu trabalho, Júnior Viana, em todo sentido. Como eu disse, tem fã na música, eu fã no trabalho, mas eu sou fã da sua história de vida, do ser humano que você é, da pessoa que você passa, porque você parece ser diferenciado. Eu sempre digo a minha esposa, amor, esse cara é diferenciado. Esse cara tem uma luz própria que Deus colocou nele, que ele passa muita energia boa. Então, eu peço a vocês que gostam do meu trabalho, que gostam de mim, compartilham esse vídeo. Quem sabe, chegue até ele e eu realizo um dos meus sonhos, que é conhecer ele, passar uma tarde, conversar com ele, e aprender muito, porque ele é um ser humano que tem muito o que ensinar na bondade, na humildade, no respeito ao público. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe e que Deus abençoe. Tchau, até logo.